Oi gente, bem-vindo a mais um programa Papo de Negócios, no nosso terceiro ano de atuação, sempre trazendo informações importantes para o empresário brasileiro, e hoje nós temos a satisfação de ter conosco aqui o Eduardo Campos da Nexus, é uma empresa, uma startup no mercado financeiro, nós estamos assistindo a uma verdadeira revolução na área financeira como nunca vista no Brasil e a nível mundial, então hoje a gente vai mostrar aqui um pedacinho dessa revolução que a Nexus faz parte. Boa noite, Paulo. Obrigado aí pela participação, Eduardo. Obrigado, Paulo. Bem-vindo também ao Gustavo. Boa noite, Paulo. Obrigado. Obrigado por receber e estamos aqui para compartilhar um pouco com vocês pelo conhecimento e fazer todo mundo participar dessa revolução que você mencionou. Ah, que legal, cara. É muito importante porque esse ano é um ano especial nas nossas vidas. A gente está passando por um momento que ao mesmo tempo é difícil, mas ao mesmo tempo é um momento maravilhoso porque está forçando as empresas, as pessoas a tomarem decisões, a fazerem grandes mudanças e isso está acontecendo muito, uma aceleração enorme no mundo digital e com essa crise toda a gente viu acontecer uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, que era as taxas de juros no Brasil caírem a um nível inimaginável há 10, 15 anos atrás. Acho que ninguém podia sonhar. E hoje o que está acontecendo assim de fantástico é que antes as pessoas só viam a possibilidade de pegar um empréstimo quando elas estavam desesperadas atrás de dinheiro. E hoje o que está acontecendo é que o empréstimo virou uma oportunidade de negócio. Você pode captar com juros bastante mais adequados e alavancar o crescimento do seu negócio, né? Então, isso é uma coisa assim que eu nunca imaginei ver e está acontecendo no Brasil e que já acontecia lá fora. Por isso que a gente vê as empresas americanas, europeias, alavancando o negócio delas e agora a gente está vendo isso no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco isso, se você está vendo assim também, Eduardo. Perfeito, perfeito. Conversando um pouco sobre o crédito em si, os empréstimos, chamado popularmente aqui no Brasil, ele existe há muito tempo, há muito tempo e existe assim, antes de Cristo já aconteceu operações de créditos e elas acontecem por um motivo. Porque as pessoas, elas acreditam que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje. Isso traz confiança e as pessoas passaram a parar de pensar no crédito com uma dívida que ela está adquirindo para a própria empresa ou para a pessoa física dela e passou a identificar isso como uma oportunidade. Então, se a pessoa física ou a pessoa jurídica, ela está bem vista no mercado de crédito, não é um momento para assustar. E principalmente o brasileiro, ele tendia a assustar antigamente. Ele falava, por que eu vou contrair uma dívida para a minha empresa? E por isso você falou que era em momentos de desespero. Agora, a gente está passando por um movimento no Brasil que as pessoas passam a identificar o crédito como uma oportunidade de alavancar o negócio delas. E comentando sobre o ano em si, o que aconteceu? Obviamente, uma retração econômica, as pessoas gastando menos, as pessoas se locomovendo menos por causa da pandemia. Muitos negócios, eles viram o faturamento deles caírem. E, ao mesmo tempo, o governo, o fintech e alguns bancos, eles começaram a providenciar taxas justas, baixas. E as pessoas, elas viram, olha, não é tão ruim assim. Talvez valha a pena pegar um empréstimo para segurar, para pagar meus funcionários, para não demitir ninguém. E mais para frente, para crescer. Para manter a empresa. E é esse movimento que trouxe essa onda de fintechs que a gente vê no país. Atravados, a Europa já tinha mais à frente, já estava mais à frente. E agora a gente começa a ter o Brasil se desenvolvendo nesse sentido. Maravilha. Vai lá, Gustavo. Dudu, você pode falar um pouco para a gente sobre como que é a Nexus? Explicar um pouco para a gente. Eu vi que você trouxe uma apresentação. Podia apresentar para o pessoal aí. Claro, claro. Eu, como você mencionou, eu preferi trazer uma apresentação para ficar um pouco mais ilustrativo. Entender como que se dá esse movimento que a gente faz a Nexus. E eu vou abrir ela agora. Basicamente, a Nexus, ela nasceu com uma missão de democratizar o mercado financeiro. E trabalhar com pessoas que as ferramentas que tinham antes no mercado financeiro brasileiro já não eram suficientes para atendê-las. E a gente trabalha hoje fazendo empréstimos para as pessoas jurídicas num modelo completamente diferente e muito menos engessado do que a gente via nos grandes bancos brasileiros. A gente trabalha tentando desintermediar o crédito. Antes, o banco que trabalhava fazendo a intermediação do crédito, ele operacionalizava. A gente decidiu desintermediar essa operação. Como que a gente faz isso? Por meio de um modelo chamado Marketplace Lending. Onde, em vez do banco, ele está ali no meio vendendo produtos financeiros, as pessoas compram, o dinheiro entra e o banco decide para quem ele quer emprestar e quanto ele quer emprestar. Por meio do Marketplace Lending, a gente conecta investidores, que são pessoas físicas e investidores institucionais, diretamente com as empresas. Então, não tem mais aquele meio termo, aquele meio campo que o banco fazia. Com isso, os investidores, eles têm o retorno direto para eles, os juros voltam todos para os investidores e as empresas, elas conseguem uma taxa muito mais justa. Porque ele não... Uma taxa, condições melhores. Porque não é mais o banco que está decidindo. Quem decide agora é o investidor pessoa física. Sou eu, sou o Gustavo, que vai definir a própria vontade, a versão ao risco para permitir que as empresas se desenvolvam. Tudo isso é feito de uma maneira muito transparente. A gente trabalha com pequenas e médias empresas, que são exatamente o campo da economia que é o maior do país e, ao mesmo tempo, o menos apoiado pelos bancos. E é exatamente o alvo nosso. Os prazos, eles vão até 24 meses, tá? Então, é uma operação muito mais para um refinanciamento, para um capital de giro, para uma expansão da empresa. E, entrando nessa questão de facilitar, de desburocratizar, a gente decidiu atuar no campo que não existem garantias reais. Exatamente para trazer mais celeridade à conversão do crédito. Não trabalhamos nem com garantia de imóveis, nem de veículos. A única garantia que não é uma garantia real é o aval dos sócios. É a permissão deles e o fato que eles se responsabilizam para aquela operação, tá? E a questão da gente não trabalhar com garantia, hoje, no Brasil, se você vai se pegar um crédito com garantia de imóvel, por exemplo, até ir com uma pessoa do banco, conhecer seu imóvel, até passar para o cartório, avisar, demora até, em média, 30, 40 dias no país. Com a Nexus, a gente consegue fazer um desembolso em até sete dias. Ótimo. Conversando um pouco sobre o histórico da Nexus, tá? A Nexus, ela foi fundada por três jovens em 2014, em Londres, onde essa questão de maneiras alternativas de tomar empréstimo já estava ganhando espaço. Quando a gente definiu esse modelo do Marketplace Lending, o país, o Brasil, ele ainda não tinha uma legislação. O Banco Central não tinha regulado isso ainda. Então, seria uma atividade que não estaria regularizada, não estaria institucionalizada. Por isso, a Nexus foi aberta primeiro no Paraguai, em 2015. E assim que o Banco Central começou a sentir essa pressão que vinha da Europa, vinha de outros países, de fintechs querendo desburocratizar. E o Banco Central também percebeu que os bancos, os cinco maiores bancos, as principais entidades financeiras do país, elas não estavam, com termos, assim, práticos, dando conta do problema, eles regularizaram o que se torna a CEP, o que aconteceu com a gente em junho de 2019. A CEP é a Sociedade de Interestos Entre Pessoas, onde permite que uma instituição financeira ligue diretamente o empresário com a pessoa que quer investir nesse empresário. E começamos no modelo somente com pessoas físicas, só que o que a gente definiu é que a gente ia, a partir daquele momento, abrir para o marketplace de quem quer emprestar com quem quer tomar emprestado. Em julho de 2019, do ano passado, a gente fez a primeira operação com a securitizadora, que seria um investidor institucional. Nessa linha crescente de oportunidades, braços que foram saindo do negócio, a gente atingiu no mês passado com a marca dos 350 milhões de reais financiados para pequenas e médias empresas. Tudo isso a gente contou com investidores anjos, investidores seeds, que seriam aquele primeiro investimento, programas também de apoio ao empreendedorismo e com programas de potencialização de startups. Hoje nós não estamos mais na escada da startup, e hoje nós somos qualificados como uma scale-up. Ou seja, uma startup que está numa escalada muito grande. Como que funciona a nossa solução? Esse fato da gente conseguir ligar a pequena e média empresa direto com o investidor. As pequenas e médias passam até uma linha de crédito que não tem necessidade de ter sido vinculada a um banco, de ter um contato próximo com o banco há anos, conhecer o gerente do banco, que é uma prática comum no brasileiro. E a gente consegue trazer, como a gente está ligando direto a pessoa que quer emprestar, taxas mais justas, porque são os nossos investidores que definem qual é a rentabilidade que eles querem ter para aquela empresa. Isso faz com que a gente tenha um processo completamente desburocratizado, um processo muito rápido e transparente. Para a parte dos investidores, que também não deixam de ser clientes nossos, eles passam a ter uma modalidade de investimento que não tinha, que fugia um pouco da Ibovespa, fugia um pouco do tesouro direto. Ele passa a diversificar o portfólio dele, reduzindo o risco e trazendo retornos maiores. E, ao mesmo tempo, que o investidor que hoje investe na Nexus, ele está, de fato, apoiando a economia local. Desde o pet shop do Amapá, até um bar em São Paulo, um cabeleireiro no Rio de Janeiro. Aquele pequeno negócio, que antes não é que, talvez ele não tivesse nem acesso ao crédito. Quem dirá boas condições? Agora ele passa a ser conhecido pelos investidores, que são pessoas físicas, que acreditam naquele setor, que acreditam no empresário brasileiro, e que conseguem conciliar com mais uma modalidade de investimento. E como que a gente faz isso? Vocês podem estar se perguntando, mas como é que foi isso para rodar? A gente determinou um processo 100% online e automatizado, e sempre com foco no cliente, seja investidor, seja tomador. Com todos esses históricos nossos, nós conseguimos construir o modelo de crédito proprietário, e que é um modelo que ele sai daquela coisa engessada que os bancos tinham, de ter um modelo, e segue justamente porque é um modelo que ele se baseia em Machine Learning. Machine Learning, basicamente, é um termo que pode ser usado para outras ferramentas tecnológicas, mas é um modelo de crédito que ele está sempre em atualização e ele está sempre aprendendo o que está acontecendo de maneira automática. Hoje, todas as operações, elas passam pelo modelo, junto ao analista de crédito da Nexus, e esse modelo, se uma empresa vai, então o crédito que a gente não paga, ele aprende. Se uma empresa vai e a gente, e o modelo determinou uma taxa muito mais alta e ela pagou com uma qualidade muito alta, o modelo também aprende. Então é um modelo que ele está em constante melhoria. E são por esses motivos, da questão do processo de ser tão enxuto, de ser tão rápido, de ser uma coisa leve, online, que a gente consegue sair na frente dos bancos, que são aquela rede de agência imensa, milhares de funcionários e custos operacionais muito altos, que são repassados para o empresário e também retém um pouco do lucro do investidor. Com a nossa estrutura, a gente consegue, sim, acabar com essa coisa engessada que tinha no país. Finalizando um pouco, resumindo que é a Nexus, hoje nós somos líder no segmento de marketplace do Brasil. Nós somos os primeiros a serem regulados pelo Banco Central, como a CEP. Já havia mencionado, mas chegamos agora a 350 milhões de reais financiados e no mês passado, a gente retomando a nossa economia, a potência que é a Nexus, nós fizemos o nosso melhor mês da história, financiando 30 milhões de reais em um só mês. Nesses 350 milhões, a gente já financiou mais de 4 mil empresas e a gente traz para os investidores um retorno de 18% ao ano, descontada na adivinência, em média. E nós hoje somos a única plataforma que a gente consegue colocar um investidor pessoa física, um institucional, um empresário, todos juntos, para todo mundo compartilhar e trabalhar pelo desenvolvimento econômico. Essa é a apresentação da Nexus. Muito bom, Eduardo. E você poderia mostrar um pouco para quem está assistindo a gente como funcionaria esse passo a passo pelo site da Nexus até ele solicitar um financiamento e depois, se ele for aprovado, como que funciona esse passo a passo que vai ser interessante para quem está assistindo a gente. Claro, claro. Eu mencionei muito do processo, que é rápido, que é chute, que é online, e agora eu vou mostrar para vocês o quão simples que é a tomada de crédito da Nexus. Vou esperar a minha tela agora para retomar a apresentação. Basicamente, a solicitação, ela começa online pelo site da Nexus, que é www.nexus.com.br e a gente quer trazer clareza até para aquele empresário que ele não estava mais, ele nunca foi acostumado a pegar crédito online, pegar crédito com fintech, e tem essa dependência, de fato, com o gerente do banco. Ok? O primeiro é preenchido esse campo, quanto você precisa, e inicia-se a simulação, onde a gente pergunta, de maneira muito prática, o CNPJ da empresa, o e-mail do empresário e também o faturamento mensal dela. E como a gente sabe que no Brasil existem diversos tipos de empresas e diversos tipos de empresários, mede o grau que a gente tem de informalidade. Por isso que a gente pergunta qual percentual se passa na conta nos estratos bancários daquela empresa. Antes de terminar a pré-aprovação, nós perguntamos qual que é a data de fundação dela. Isso são tudo informações que a gente vai usar, vai imputar no nosso modelo de crédito. Passados esses momentos, a empresa recebe essa pré-aprovação, ela descobre que ela está dentro do perfil da Nexos, e ela pode continuar, para continuar passando as informações necessárias para a gente. Aqui ocorre um cadastro que vira a conta da Nexos, daquele empresário, ok? Onde ele cadastra o nome, o CPF, o telefone e a senha, e autoriza a gente a fazer as consultas necessárias. E aqui ele consegue continuar, aqui chegou um aviso para ele, só confirma o e-mail dele, tá? Aqui seria onde ele confirmaria esse e-mail, e ele já retorna para a plataforma, onde a gente vai perguntar, nome fantasia, razão social, quantidade de funcionários, começa a entender, de fato, sem só consultar no Serasa, etc. A gente quer entender o que aquela empresa faz, a gente quer entender quem é aquela empresa. Aqui a gente pergunta questões do endereço, o que a empresa faz, o motivo que ela quer aquele financiamento, a presença virtual dela, esses são os motivos do empréstimo principal, capital de giro, refinanciamento, expansão. Perguntamos também em relação ao faturamento, custos da empresa, custos fixos dela, se a empresa tem ou não já dívidas financeiras, e aí que entra uma parte muito importante, todo mundo acha, putz, já tenho dívida, não vou conseguir, não. Se uma empresa tem dívida, se ela conseguiu pagar aquela dívida, o perfil de bom pagador, ele fica mais evidente que uma empresa que nunca teve uma dívida. É isso que a gente tenta explicar, a gente tenta garantir com esse lado educacional. Ok? A questão das parcelas também, quanto eles querem e a quantidade. E a última parte é em relação aos avalistas, onde cadastram esses avalistas, como nós não trabalhamos com garantias reais, são avalistas que podem ser sócios, podem ser funcionários, podem ser diretores da empresa, e o respaldo patrimonial também, que é para a gente entender o patrimônio desses avalistas. Que não trabalhamos com as garantias, mas servem essa análise de crédito. A gente sabe que uma pessoa que tem esse respaldo patrimonial, que tem bens ou imóveis quitados, aconteceu que eles fizeram a sua compra e quitaram. Então, já mostra que aquele cara honra o compromisso, ou parece honrar. Nesse momento, encerra-se todas as informações que a gente precisava da empresa. A gente não tem mais que depender do banco, de contratos e de conversas. Então, agora é para a Nex. E a gente dá essa resposta em até dois dias úteis do crédito. Quando é aprovado e recebe esse e-mail, se a solicitação foi de fato aprovada, e ele, clicando no botão, ele volta para a plataforma para conhecer quais são as condições que foram aprovadas. E isso, a gente preda muito pela transparência, não tem taxas escondidas na Nexos. Muitas vezes, em uma instituição financeira, você vai lá e te passam juros e só na hora de assinar o contrato, nas entrelinhas, tem ali quanto que o custo efetivo total. Isso a gente já deixa claro logo no começo que a gente não está aqui para enganar. A gente está do lado do empresário. E a gente evidencia que a assinatura do contrato é feita de maneira digital. Não tem que ir no cartório, reconhecer firma, tudo por uma plataforma de assinatura digital. E o terceiro passo depois da assinatura é a transferência para a conta da empresa. Na última etapa, ele só preenche a conta que vai receber. Isso é uma medida de prevenção lavagem de dinheiro, onde a gente garante que aquela conta é vinculada ao CNPJ tomador. e o e-mail do avalistas que vão assumir o contrato. Basicamente, é esse o nosso passo a passo. Vou encerrar aqui a apresentação. Muito bom, cara. Pô, excelente. Eu acho que o pessoal aí vai começar a ir atrás da Nexus aí, porque quando a gente vê uma apresentação dessa e vê hoje como é que é o processo para pegar dinheiro num banco, nossa, é uma revolução, cara. Vocês estão de parabéns. Com certeza. Mas eu quero uma pergunta aqui que é talvez a mais importante aí, né? O pessoal vai querer saber qual é a faixa de juros que vocês trabalham e lógico que tem uma variação, mas pelo menos se puder dar uma ideia e se pode ter carência ou não de amortização ou é um modelo só. E também eu queria saber como é que a Nexus ela é remunerada, já que a gente está sendo bastante transparente, como é que funciona isso? Sem dúvida. A primeira resposta para a sua primeira pergunta, obrigado pela pergunta, Paulo, ela vai ser eu vou te contrariar. A propaganda que você mais vê no mercado é dando uma taxa, a taxa é essa, 0,89%, e quando o cara vai ver ele recebe uma taxa completamente diferente, ele acaba se frustrando e aquela instituição financeira ela passa a ser mal vista pelo menos para aquele empresário. Então, a gente já deixa bem claro que não existe uma taxa média para uma empresa, até porque todas as empresas elas vão passar pela análise de crédito e dependendo do rating que elas vão receber que vai definir a taxa. O rating, só de especificar para todo mundo, é a nota de crédito da empresa. É uma foto da empresa no cenário de crédito e fica claro qual que é o grau de avaliação ao risco que os nossos investidores vão aceitar tomar para financiar aquela empresa. mas a faixa que a gente trabalha é de 1,14% até 4,19% taxa de juros. Sem garantias reais como eu já havia mencionado e a questão todo mundo pergunta na verdade como vocês ganham dinheiro? Já que os juros voltam todos para os investidores o que a gente cobra é quando o negócio é fechado é uma pequena taxa que é chamada popularmente de TAC que é a taxa de abertura de crédito mas é um FII um percentual sobre o valor bruto que a gente capta com os nossos investidores para cobrir exatamente todos esses custos que a gente tem com o pessoal com a plataforma com parte jurídica também e a gente pega esse FII no momento que a gente puxou o saldo dos investidores das carteiras digitais deles a gente retém esse FII e transporta o resto o valor líquido para a empresa e essa diferença entre valor bruto e valor líquido nesse ano a gente está desde abril 100 mas existe o IOF que é o Imposto sobre Operações Financeiras retido pelo governo brasileiro só que como estamos agora na pandemia o IOF ele não está sendo cobrado até o final do ano a isenção foi prolongada mas esse FII ele é variável ou ele é fixo? é um FII fixo é um FII fixo e outras instituições que tem um modelo quase igual a esse ele varia de acordo com o Rating e isso vai contra nós também porque você tende a dar uma preferência para o Rating e sempre a gente vai receber mais dinheiro então a gente deixa um FII fixo ele não é alto até porque a gente não pode onerar esse tomador fugiria completamente da nossa missão e ele passa e a gente não quer ganhar na margem a gente não quer aumentar esse trabalho de dinheiro a gente quer ganhar no giro o que vai a favor da nossa missão quanto mais empresas se financiarem com anexos maior será a nossa receita maior será o crescimento da empresa e também a visão que o mercado tem sobre a gente e pode ter carência para pagamento ou não? são parcelas fixas normalmente certo como eu expliquei a gente tem os investidores pessoas físicas que nós chamamos de peer de peer quando a gente conecta o peer usuário a outro usuário da nossa plataforma nessa operação que é regida pelo nosso modelo de crédito a gente faz a operação sem carência o tomador ele começa a pagar as parcelas 30 dias após do dia do desembolso dia que ele recebeu o dinheiro mas como a gente trabalha com investidores institucionais também que são FIDI que são securitadoras são fundos de investimento eles quando tem alguma operação que eles regem eles são os credores aí eles definem nós somos uma plataforma marketplace de créditos então se eles querem operacionalizar com carência sem carência com juros que nós não praticamos está super aberto Perfeito Eduardo quantos investidores tem cadastrado na plataforma da Nexus e fala um pouquinho de como foi o cenário desses investidores com a pandemia eles tiveram receio de investir conta um pouquinho para a gente Perfeito hoje a gente conta com cerca de 50 mil investidores pessoas físicas cadastradas na plataforma ativos só que eles que investem todo mês são cerca de 4 mil investidores e esse é um número crescente porque com a queda da taxa Selic no país a gente está num nível histórico da taxa Selic investimentos de renda fixa que o brasileiro estava acostumado a ter no portfólio eles considerando a inflação o rendimento real dos investimentos eles foram negativos em sua maioria então o investidor brasileiro ele passou a procurar na internet nas mais diversas pontos investimentos alternativos e é onde entra anexos hoje a gente consegue oferecer para os nossos investidores uma taxa de 18% ao ano em média a taxa da nossa carteira de rentabilidade e eles passam a procurar cada vez mais anexos e não é só o investimento é o reinvestimento também eles mantêm o dinheiro lá dentro eles recebem o valor da parcela investem em outras empresas e é por isso que a gente tem esse modelo fluido é um modelo que ele não acaba quanto mais investidores investirem mais empresas elas vão crescer elas vão contratar mais funcionários esses funcionários vão pagar mais impostos vão ter uma educação maior que o país e um dia nosso sonho esse empresário que tomou com a gente é virar investidor nosso sonho não é uma coisa completamente recorrente dentro da net e esse foi o cenário que a pandemia trouxe pra gente num primeiro momento quando estourou ninguém sabia de nada você ouvinte pensando assim como investidor você investiria no pequeno e médio empresas brasileiras sem saber como seria a economia sem saber quem é aquele vírus que está acometendo o mundo inteiro e foi um processo que a gente passou um processo difícil onde os investidores eles perderam a confiança não na nexus eles perderam a confiança nas empresas e passado o cenário a gente tendo previsões aí da volta do crescimento da economia e os nossos investidores ativos eles vendo que a gente fez um trabalho muito sério de renegociação com as empresas nós fomos muito francos com isso antes da empresa entrar em contato desesperada como a gente joga do lado do empresário brasileiro a gente preferiu entrar em contato antes e já avisar que a gente estava renegociando e já renegociar a gente teve um crescimento da nossa inadimplência de 0,8% somente comparado com outras fintechs que eu tenho conhecimento que eu acompanho o mercado foi um dos menores crescimentos da inadimplência mas agora eles se sentiam seguros os investidores que já estavam lá vendo que as empresas não quebraram não se tornaram inadimplência eles investiram mais dinheiro ainda e acaba trazendo mais investidores quanto mais investidores chegam eles vão contando é uma comunicação orgânica e eles passam a trazer cada vez mais gente Eduardo você falou 18% em média a remuneração do investidor é isso mesmo que eu ouvi? Exatamente exatamente a Nex oferece considerando assim se um investidor ele tivesse investido em todas as empresas que estão na carteira ativa da Nex sim, entendi ele teria isso a gente tem essa opção que chama portfólio automático o investidor ele pode optar por utilizar ou não onde aquele investidor que tem um pouco menos de conhecimento sobre diversificação da carteira ou não quer se dar o trabalho de analisar todas as empresas ficar definindo ficar brigando ele ativa esse portfólio automático e nós fazemos a distribuição de acordo com o perfil de risco que ele preende quando ele se cadastra na Nex eu ia perguntar qual é a tributação que existe para o investidor que investe na Nex é a tributação de fato de mercado que ele declara sobre os lucros dele mas não tem nenhuma coisa diferente fora o resultado que ele tem no ano quando ele fecha o imposto de renda completamente dentro de mercado é mais uma modalidade de investimento que ele tem na carteira e que ele declara ao governo e qual que é o mínimo para ele investir na Nex o mínimo que a gente começa são o aporte mínimo são de 6 mil reais e com isso ele consegue investir em três empresas a aposta mínima o bid mínimo em cada empresa são de 2 mil reais mas tem investidores que logo da primeira gostam tanto da experiência que antes da próxima rodada de captação que acontece em segundas quartas e sextas-feiras eles já investem mais porque eles falam meu Deus não achei que isso dava certo e isso se torna uma coisa muito recorrente com eles Agora vocês são ligados ao Bacenjud isto é o investidor pode ter o dinheiro dele bloqueado na Nex ou está fora desse controle? Ok o que acontece é o seguinte o investidor tem termos condições que ele aceita e aquela configuração que nós temos chamada CEP que é essa fase de préstimo entre pessoas ela tem uma característica muito relevante nós da Nex nós não podemos tomar o risco da operação a gente só liga o credor com o devedor e esse risco ele fica com o investidor a Nex se responsabiliza pela cobrança pela judicialização das operações mais influentes mas de fato o investidor está ciente que ele está investindo na dívida da empresa e é ele mesmo não é a Nex que está investindo é o próprio investidor e pode ser pessoa jurídica o investidor ou é só pessoa física aceitamos sim os investidores pessoas jurídicas nós temos players que estão no mercado que atuam nisso sejam FIDIC sejam securitadoras e mais recentemente no começo da pandemia a gente decidiu tirar um monte de coisa da prateleira que estava lá parada e a gente definiu um produto dentro da Nex chamado Credit as a Service é o CAR que a gente chama dentro da empresa e basicamente grandes empresas elas que tem linhas de intermediários sejam fornecedores sejam compradores finais elas podem se utilizar sim da plataforma da Nexus para financiar esses investidores deles então não necessariamente tem que ser um fundo de investimento grande que vai comprar as CCBs que são as cartas de crédito bancário às vezes tem empresas que simplesmente nós temos um grande player do setor de bebidas um grande player do setor do shopping também e que querem financiar aquela rede que eles dependem dele e automaticamente o Credit as a Service ele vira uma fonte de receita secundária para a empresa E existe um setor que tem a facilidade de ser aprovado ou é a mesma facilidade para todos? Certo isso é uma pergunta bastante recorrente nós trabalhamos com todos os setores da economia não só quando tem um risco de prevenção de lavagem de dinheiro como partido político ou então órgãos públicos mas a gente trabalha com todos os setores da economia só que assim facilidade o que a gente enxerga mais recentemente varejo o varejo está numa retomada econômica está precisando de crédito para crescer mas desde sempre as empresas de tecnologia elas têm uma atratividade maior pela Nexo porque principalmente porque elas procuram mais a Nexo empresas de tecnologia como nós que somos desburocratizados temos uma estrutura imensa geralmente não tem garantias reais então não tem uma frota de caminhão para uma fintech então ela tende a procurar esse tipo de empréstimo que não exige essa garantia então todas as operações que são mais desengessadas a telemedicina essa revolução que está acontecendo no mercado tem gente que não depende de uma estrutura imensa e essas empresas também não tendem a procurar e a gente vê muito esse empreendedor novo com um modelo diferente de negócio querer procurar fontes alternativas de crédito também para estimular não só a Nexo como todas as fintechs A Nexo pelo que eu entendi é uma plataforma internacional ela não é brasileira Não, não ela atua hoje no Brasil só que a ideia da Nexo nasceu em Londres e a gente começou a operar no Paraguai por causa que a legislação brasileira não aceitava ainda mas hoje nós atuamos somente dentro do país mas sim temos grandes planos de expandir para o resto da América do Sul para a Europa para a África do Sul que é um país que as pessoas não olham tanto mas é um país emergente e isso no médio prazo não vou falar curto porque o curto é agora mas não é uma coisa que vai demorar anos para acontecer muito em breve a gente vai a gente tem das melhores entrevistas aqui nós estamos trazendo uma solução espetacular aí para o mercado eu se eu tivesse ação aí de banco eu venderia tudo amanhã que eu acho que vocês vão atropelar o mercado e eu não tenho dúvida aí de que vai ser um sucesso muito grande eu queria agradecer muito aí o Eduardo aí pela presença por nos trazer aí como é que funciona muito fácil aí o pessoal que quiser pode consultar aí o site da Nexo e ter todas as informações obrigado Eduardo e obrigado Gustavo eu que agradeço obrigado Paulo obrigado Eduardo eu que agradeço vocês como você falou os bancos eles estão começando a ficar com medo mas a gente não está aqui para atacar os bancos não a gente está aqui para atacar junto com os empreendedores o crescimento da economia as soluções alternativas sem dúvida valeu um grande abraço um abraço obrigado pessoal tchau tchau tchau